Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, né? E eu já arrumei toda a minha casa já E tomei banho, dei banho da Maria Estou indo lá na minha mãe almoçar, gente Porque minha esposa não vai almoçar aqui Então eu sempre vou lá, né? Ver minha mãezinha querida Ela não vem em casa domingo E eu fui lá o antedomingo, né? Mas só que daí eu fui rapidinho já Fui em questão de... Fiquei acho que 5 minutos, nem 5 minutos Porque eu fui lá Resolver os negócios Mas é isso, gente, ó Já arrumei a casa, ó, tudo limpinho Pia limpa Tudinho, limpinho Eu organizei aqui a sala também, ó, bem organizado Ó Tá vendo? Bem arrumadinho Mas é isso, gente Ah, você vai de carrinho? Eu queria ir a pé, onde é pé? Não, eu quero ir de carrinho Eu queria ir a pé, mas gente, mas tá um tempo de chuva Tô com medo de tomar chuva, sei lá Eu vou levar guarda-chuva Com a vida Tá chegando minha mãe, gente Tão longa, sabe? Ah, mas por que que você vai, Rafa? Não sei se você... Gente, mas eu tô gostando de minha mãe, sabe? Gosto de andar É longe, é Mas a gente anda Sem problema Né? Pera aí, Maria Tô sem rodinha Esse carrinho, gente Me dá um baile na rua Por isso que eu nem tava querendo ir com ele Dá licença, mamãe Vou pegar a rodinha dele Porque ele fica sem na roda, gente Ah, lembrando, gente Tô com novas parcerias, tá? É um canal da... É um canal Line Channel É um canal inglês, assim Mas ela é... Acho que é de Curitiba Pelo sotaque dela Então... É... Quero que vocês vão lá No canal dela Escreve em hashtag Em Pila Rafa É um canal de vlog mesmo, gente Ela começou agora Bem começo Ela tá com 20, 21, 20 inscritos Bem começo mesmo E eu pego o canal, assim, gente Tipo assim, meio do zero, sabe? E gostaria muito que vocês Fossem lá É canal de vlog É bem legal o canal dela Canal de rotina E o canal... Os outros quatro canais Que tá aqui parceiros também Que é... Tudo parceria minha O link tá aqui embaixo Pra vocês ir lá Conhecer o canal E vocês vão surpreender Porque esse é um canal Muito, muito bacana, gente Que deveria se expandir rápido, né? Mas é isso, gente Eu vou arrumar aqui, ó Colocar essas rodas, né? Gente, eu tô aqui No meio do centro da cidade Tá chuva ficando meio pouquinho, gente Tentando andar logo E se não, eu vou pegar uma chuva daquelas Gente, eu não aguento mais Sinceramente Eu desisto desse carrinho Gente, eu vou desistir desse carrinho Eles estão só na roda Tem que ver se tem como colar Porque imagina Na rua Eu gasto o maior do meu tempo Parando Pegando a rodinha no meio da rua Que ele sai Ai, gente Ele só não aguenta Desisto Não quero mais Não quero mais Dá vontade de vender esse carrinho Dar pra alguém Sei lá Porque ele tá... Gente, esse carrinho tá bonzinho, sabe? Bonzinho mesmo Pera aí Vou colocar o filho aqui Agora pra ver como que eu vou passar aqui Show Ai, gente Gente, olha a gambiarra que eu fiz Pra Maria não pegar a chuva Pega um pouquinho, Maria Ela vai segurando o guarda-chuva Mas tem que segurar Ela tá deixando aqui Segura assim, amor De pé Mãe É bem reta Com vergonha Ah, tá com vergonha Mas ela tá segurando assim Ih, é isso Pra não pegar esse... Sabe, gente A chuva se tem bem pouquinho, sabe? Mas mesmo assim Eu tenho medo de fazer mal pra ela Isso dessa E tô quase chegando, ó Na árvore da vida Vamos lá Gente, cheguei na minha mãe Faz hora já Já almocei E tô aqui Tá chuviscando Eita povo, ó Ó que linda Aquela flor roxinha Que tá lá No final Passarinho tá cantando Tá churiscando Acho que não tô bem molhado E eu vim de chinelo Essa faiana Eu vim de chinelo Essa brusa Que tá frio E a Maria tá no carrinho Esperando baixar a chuva Baixar não, né? Passar Pra mim ir embora Né? E fazer uma divulgação Tá em casa Ó, peguei essa balinha Aqui, ó De Coco Gente, meu dente Tá tudo cheio de Coisa de laranja Mas se eu ganha em casa Eu passo pro dental E é isso, né? Segunda-feira Chuvosa Chuva calma Assim, vamos ficar De lado descoberto Ai, ai Tá gostosa a bala, João? A bala de coco Tá? Vem empurrar o carrinho, moleque Hummm O que a vovó tá fazendo? Não Mas não é fazer outra ação? Não, né? Vô, tem que fazer Ligar Amor, tu já não marcou? Marcou aquele dia, né? Claro, qualquer dia Não, não foi Não, não foi, né, vovó? Tem que ligar hoje, pai Tá zoando A minha, amanhã Amanhã não dá Porque eu tô sem tempo, né? A mão tem que me deixe É, mas tem E é que eu já partei esse dia Se tá partando E não pegar o meu bem É, né? Tá bom, porque Gente, cheguei em casa Mas quase que eu tô com um banho de chuva, hein? Olha, ó Levei esse guarda-chuva aqui E esse aqui O da Maria Eu armei do jeito que eu mostrei pra vocês E esse guarda-chuva Eu vim segurando também Gente, olha a chuva que tá Olha Olha aqui Olha Ih, olha meu pé Olha minha saia como tá molhada, gente Olha o trovão Gente, o prato de fumar vai entrar logo Olha o carrinho, a cor que ele tá Olha Tudo sujo Olha Vou lavar ele agora Gente, vou lavar o carrinho E meu pé também, né? Aqui Sujou Muito, muito mesmo Eu gosto do barro Olha o trovão, pô Que medo Que medo O laca tá com mais água Gente, eu vou tirar essa cestinha aqui Pra lavar Porque sujou de barro Vocês vê, né? Vendo segunda-feira Fazendo arte já Mas é Quando eu sair, gente Começou a dar aquele chubisquinho, sabe? Bem fraquinho Falei, agora eu vou ter que ir Porque eu já tava no meio da rua Mas olha aqui A sujeira disso Olha aqui, gente Eu vou lavar aqui, ó Terminado de lavar, ó Porque ainda ele tá bem sujo ali, ó Vou jogar no água aqui, ó Ah, não A câmera não parece Mas ele tá sujo Tirar essa saia Olha a cor disso Olha aqui, gente Carrinho lavado, ó Tranqueia a porta Lá vem meus pés, gente Do céu Cheu de barro Agora eu vou desvaziar a bolsa Descabelada, ó E vou guardar as coisas que eu levei Gente, se eu não tivesse vindo Essa hora Ainda bem que começou O pé de chuva mesmo, sabe? Quando eu tava aqui perto de casa já Daí falei Ou eu paro Espero a chuva passar um pouquinho Ou eu vou correndo Fui lá Vou correndo Fui correndo Gente, os outros viam correndo no meio da rua Com o carrinho Com duas guarda-chuvas Acharam que Nossa, e como é acontecendo com essa menina? Será? Claro, né? Que tá correndo a chuva Eu vou ver minhas costas, gente Traz ali Tem que ver se tá moinhada Ó Tá vendo? Minhas costas ali Tá moinhada Ó Tá úmida Úmida, úmida A minha brusona mesmo Deixa a minha cor Tem que ir lá trocar de brusinha Senão, né? Vocês já sabem Gente, eu gosto de espaço assim, ó Tá vendo? Sem muita montoeira O carrinho ficou lá fora Porque ele andou dando uma olhada dentro, gente Daí Se deixar aqui dentro Ele vai indo que ele E bolora Aí eu limpei ele bem limpadinho Navei as rodas Navei tudo E deixei bem limpadinho Bem lavadinho Mamãe Oi Ah, vou pegar essa blusa Peguei, amor Mãe, essa não Por quê? É a tua Tá bom Vamos lá O marido escolheu meu look Escovar o dente meu Escovar o dente dela agora E vamos ali Vou arrumar o vídeo que vai hoje no canal Gente, é isso Quase Tomei um banho de chuva Na verdade, eu tomei um banho de chuva, né? Porque daí eu Molhei o pé, molhei minha saia Molhei a blusinha atrás Eu vou tirar ela Vou mostrar pra vocês como ela tá molhada E a blusa de frio, gente Também molhou Ai, tô tampando o áudio, eu acho É verdade A blusa de frio, gente Também molhou Eu deixei ela lá fora secando Molhou bastante atrás Porque a chuva veio de trás, assim, sabe? Daí Vou trocar agora E vou mostrar pra vocês Que literalmente tomei um banho Só o cabelo que não molhou Por causa do guarda-chuva Gente, olha só Como que molhou, ó Eu só tô arrumando a blusa aqui Olha aqui Molhou bastante E, ó Já coloquei a da Minnie Tô de Minnie já, ó Com a blusinha amarela por baixo Mas essa amarela não é aquela da Minnie É outra, né? É uma que fica dentro de casa mesmo Então eu vou pôr Se secar tão bem E vou fazer as minhas coisas Que eu tenho que fazer Escovar o dente Que eu esqueci de levar a escova na minha mãe Ó, puxa a saca Vou botar, gente Isso aqui, ó Agora eu vou abrir a porta de novo Vou estender A outra já tá aqui, ó Eu tava com essa aqui, ó Tá bem Nossa, isso aqui tá Começa a pingar a água E o carrinho, gente Eu deixei aqui, ó Eu coloquei esse balde aqui Porque pode vingar Pra querer dormir, né? Então, como ele tá meio úmido ali Deixei o balde ali Tirei a cestinha aqui Sujou Deixei de molho ali, né? Hora de lavar a roupa Eu venho e Pego e Coloco na máquina Pra lavar Mas é isso, gente Tô estendendo aqui, ó Deixa aqui Calma E a chuva tá caindo Graças a Deus, gente Cheguei Ai, meu Deus É horrível Você tá mandando a pé na rua Quando começa a chover Você não sabe o que fazer Ainda mais uma criança Dentro do carrinho Ó, começando a chover mais A Maria não molhou nada Nada, nada Porque ela tava totalmente coberta Com o ar da chuvinha dela E o carrinho, gente É de corvinha Ele não molha Só molhou dentro, assim Porque a hora que eu cheguei A chuva veio de frente, né? Mas não molhou ela Pra vocês ver Que ela tá com a mesma roupa Ela não molhou nada Eu revistei tudo E a chuva veio de frente Aí conforme ela veio Aí veio dos lados Na lateral Não é dentro Não é onde a Maria tava Que molhou É da lateral, gente Assim, sabe? Então Tá ali secando Mas não molhou muita coisa não Dei pouquinho Porque a hora que eu tava subindo Essa subida aqui A chuva vem de frente, assim, ó Deixa eu ver Pra vocês verem aqui, ó Quando a chuva vem de frente Ó, molha tudo, ó Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui Vou deixar ele curtinho hoje Vou escovar o meu dente Um beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vlog E é isso, gente Vamos lá Fazer, trabalhar Eu tenho que fazer divulgação, né? Também De um canal Se tiver internet, né? Porque às vezes começa a trovejar Aí desliga a internet Que é o mais certo, né? Se não queima Humor, odeia E todo mundo precisa de internet Tá certo, gente? Vou lá ver se a internet Vou fazer divulgação Pra você, tá? Meu coração Tchau